Como mudar a senha do Gmail pelo seu marco? E aí galera do canal, beleza? Canal Tech Tutorial com mais um vídeo, muito prazer, me chamo Palma Daniel e sejam bem-vindos aqui no canal. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você fazer para alterar a sua senha do e-mail do Gmail e assim deixar aí a sua conta do Google mais protegida, mais segura, com uma senha mais forte. Então se você usa e-mail do Gmail, fica comigo até o final que eu vou te passar uma dica importante e com certeza vai te ajudar. Mas antes pessoal, se você já gostou da ideia, já gostou do assunto desse vídeo, já deixa o seu like para nos ajudar. Se é novo por aqui eu quero te convidar a se inscrever no canal. É um prazer ter você aqui com a gente, seja muito bem-vindo aqui no canal. Então é isso aí, bora pro vídeo. Pessoal, então vamos lá. Como mudar a senha do Gmail pelo celular? A primeira coisa que você vai fazer é estar acessando as configurações aí do seu smartphone e aqui em configurações você vai vir aqui até essa opção contas. Você clica aqui em contas e aqui em contas você clica aqui em cima do seu e-mail do Gmail. Aqui pessoal, você vai clicar nessa opção conta do Google. Informações, segurança e personalização. Você clica sobre essa opção. Lembrando pessoal que eu estou fazendo esse passo a passo aqui no celular Motorola. Porém, se você estiver com outro smartphone, se o smartphone for de outra marca, casa e você esteja aí com o celular Samsung. Então pessoal, você pode estar seguindo esse passo a passo pelo aplicativo do YouTube. Você clica aqui na sua foto de perfil da sua conta do YouTube e você clica aqui nessa opção gerenciar sua conta do Google. Beleza pessoal, chegando aqui vai ter essas opções, informações pessoais, dados e personalização. E aqui você passa para um lado, você vem aqui até essa opção segurança, beleza? E aqui embaixo vai ter essa opção como fazer login no Google. Você clica aqui nessa opção senha. Chegando aqui pessoal, você vai ter que estar colocando a sua senha atual. Para continuar, primeiro confirme que é realmente você. Digite sua senha. Lembrando que pessoal, esse vídeo aqui é só para mudar a senha. Porém pessoal, se você esqueceu a senha e você está tentando aí saber como recuperar conta do Google, é outro vídeo. Eu vou deixar passando aqui nos cards e também vai estar na descrição. Você pode estar acessando e vendo como recuperar a sua conta. Então você vem aqui, digita sua senha e pronto pessoal, já vai estar falando aqui. Escolha uma senha forte e não reutilize em outras contas. A alteração da sua senha desconectará você de todos os seus dispositivos, incluindo o smartphone. Será necessário digitar a nova senha em todos os seus dispositivos. Então você vem aqui, nova senha, você cria uma nova senha. Cria uma senha longa, uma senha comprida, tá bom? E depois você vem aqui, ó, confirmar nova senha. E aí basta você clicar aqui em alterar senha e pronto, você já vai ter trocado a sua senha do Gmail. Esse vídeo te ajudou de alguma forma. Se essa informação foi útil para você, já deixa o seu like para nos ajudar, para fortalecer o canal. Se é novo por aqui, eu quero te convidar a se inscrever para não perder mais dicas como essa. Compartilha com seus amigos nas suas redes sociais. Então é isso pessoal, se você não sabia como mudar a senha do Gmail pelo celular, você viu que é bem simples. Vou ficando por aqui, até nosso próximo vídeo. Valeu!